Roberto Alcântara, seu canal é informativo e eclético. Hoje, queridos, vamos falar de um assunto não muito feliz, mas é importante para que as pessoas saibam a informação. Um avião do Paquistão Internacional Airlines caiu nesta sexta-feira, próximo a uma área residencial em Karish, no Paquistão. A Aeronávice seguia para o aeroporto muito movimentado do país, o Jinnah. O voo era o PK 8303, que saiu da cidade de Lahore. Transportava 99 passageiros e 8 tripulantes. Uma informação extraoficial foi que o avião apresentou problemas técnicos. Dizem que no trem de pouso e o piloto optou em fazer uma descida forçada e ocasionou nesse acidente que o avião acabou pegando fogo. Então, acreditam que não tenha sobreviventes, mas ainda estão fazendo todas as averiguações no caso. Está aí, deixei um pequeno vídeo para vocês verem e um abraço, até a próxima. E aí, deixei um pequeno vídeo para vocês verem e um abraço, até a próxima. E aí, deixei um pequeno vídeo para vocês verem e um abraço.